Vida de Santa Thais Santa Thais era uma princesa egípcia de grande beleza e riqueza que vivia no século IV, um monge de nome Pafuncio, inflamou-se com a ideia de convertê-la ao cristianismo com Istotira, lá da vida pecaminosa. Pafuncio teve seu desejo realizado, alguns estudiosos acham que este monge São Opafuncio é o mesmo São Opafinotius que era eremita junto com Santo Onofrius, Thais converteu-se ao cristianismo, desistindo da vida que levava, com grande obstinação. Queimou suas roupas e joias em praça pública, o ato seria o primeiro de uma série de penitencias que a santa se submeteria, Santa Thais entrou para o Monastério de Freiras onde manteve-se em penitencia e contemplação por três anos, dos quais não o saia de sua cela a não o ser para ir à capela rezar, não o sorria, pronunciava uma só palavra, não o levantava a olhar para ninguém, vestia roupas grossas feitas com sacos velhos, dormia no chão e fazia jejum na base de pão e água. Sua obstinação e fé nas palavras de Jesus fizeram com que após três anos de extrema penitencia ela fosse readmitida na vida da comunidade e foi descrita como uma pessoa de grande bondade que cuidava, em especial, dos pobres e doentes de sua época. Chegando mesmo a lavar os leprosos e os infectados com a peste da época, cólera e febre amarela, sua fama cresceu visto que ela milagrosamente não o contraia à doença das pessoas que cuidava, este teria sido o seu primeiro milagre, diz a tradição que no final de sua vida curava os doentes apenas com sua oração e bem-são e chegou a prever o dia de sua morte com grande antecedência e ao morrer, repetia-se e cessar a seguinte oração, Vós que me criastes, tem de compaixão de mim, fez questão de ser enterrada em um cova comum sem caixão ou qualquer outra proteção, e algum tempo depois de seu túmulo exalava um perfume agradável, e em breve seu túmulo se tornou local de peregrinação e vários milagres foram acreditados à sua intercessão e no século IX a sua relíquias foram trasladadas e guardadas em um santuário na igreja de São Oprachedes, pelo Papa Pachoao I, que era seu fervoroso devoto e teria sido curado de uma terrível doença pela intercessão da Santa Thais, assim como Santa Thais, supliquemos a Deus, Vós que me criastes, tem de compaixão de mim, Santa Thais, rogai por nós.